O que é o Palmeiras? O Palmeiras vai entrar com muita força, vai fazer logo dois gols de cara, vai deixar a ponte naquele medo e do mesmo jeito que eles fizeram 3x0 na gente no primeiro tempo a gente também vai fazer, mas eu acho que vai ser 5, 5x0. Dois gols do Borja, um do Michel Bastos, um do Tietchê e um do Roger Guedes, anotado? E se o Palmeiras passar desse jogo a gente tá prometendo aí um negócio e a gente vai levar uns tiros de airsoft, aquela arminha que atira a bolinha que dá pra cacete. A gente vai filmar aí e vai pagar essa promessa, então Verdão classificado 5x0, não importa o placar, Verdão classificou a gente paga a promessa, tamo junto, vai palestra, até o apito final. Pepe da TV Alviverde, vamos lá, falar sobre Palmeiras e ponte, segundo jogo da semifinal, jogo bastante complicado, Palmeiras perdeu de 3x0 o primeiro jogo, jogo bastante feio por parte do Palmeiras e que agora temos mais 90 minutos na nossa casa pra tentar reverter. E a TV Alviverde acredita que é possível. Palmeiras já provou aí nessa história aí que é difícil, não tem impossível pro Palmeiras, o Palmeiras sempre vai até o final e acho que dessa vez não vai ser diferente, o Palmeiras vai lutar até o fim e vai conseguir reverter. Eu acredito muito nisso, chutaria 4x0 o Palmeiras, o Palmeiras vai com sangue nos olhos mesmo e eu acho que esse jogo o Borja vai desencantar, vai fazer 3 gols e o Keno vai fazer mais um gol. Então o Palmeiras vence pro 4x0, sem precisar de pênalti, sem nada e vai pra final direto. E a gente pensou aí numa promessa pra fazer, né, caso o Palmeiras vença e vai vencer, então a TV Alviverde aí, a gente, os 3 integrantes, vai tomar uns tiros de airsoft, né, aquela arminha de bolinha de pressão, enfim, que dói pra cacete. Então se o Palmeiras vencer, a gente vai tomar esses tiros aí, vai gravar e vai mandar pra vocês aí. Demorou? Tamo junto, vamos verdão, até o pinto final, mano, tamo junto. Fala rapaziada, firmeza? Aqui quem fala é o Batata. Bom, seguinte, hoje a gente resolveu reunir aí todo mundo, a equipe da TV Alviverde toda e a gente decidiu combinar uma promessa aí, um desafio. Se o Palmeiras passar, a gente vai cumprir um desafio, mas antes eu vou deixar aqui o meu voto de confiança, porque eu acredito no Palmeiras, acredito que o Palmeiras vai conseguir fazer um jogo muito melhor do que fez nos domingos passados, que foi horrível. Eu acho que vai ser o que? Minha opinião é 2x0 no primeiro tempo e 2x0 no segundo. Vai ser 4x0 no total, sem passar muito sufoco. Dois do Dudu, um do Borja e um do Dracena. Esse é o meu voto, 4x0 Palmeiras e também vou cumprir o desafio de tomar cinco tiros de airsoft. Pra quem não conhece, dói, dói pra caralho. Espero tomar esses cinco tiros pelo Palmeiras em troca do Palmeiras classificado. E é isso aí. É nóis, rapaziada.